Alô, alô, minha galera do YouTube, tudo certinho aí com vocês? Estamos aqui, né, para conferir o seu astral de setembro. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, né? Fica lá, inscreva-se e também clica no sininho para você receber notificação dos nossos próximos vídeos. Setembro, chegando a primavera, o sol transita por virgem, o signo que representa a sexta casa astral do zodíaco e que tem tudo a ver com trabalho, saúde, higiene, disciplina, organização, né, características bem virginianas. A tendência é de as pessoas estarem mais prestativas e isso pode ser muito bom para os seus relacionamentos. Há que se ter cuidado, porém, com a intransigência, a inflexibilidade, né, e com o desejo que os outros pensem e ajam como você. Vênus, o planeta do amor, continua a maior parte do mesmo signo de leão e isto incentiva as paqueras e conquistas. Vamos então agora conferir o seu horóscopo de setembro. Peixes. Amor. Peixes. Olha aí, minha amiga pisciana, meu amigo pisciano. Você vai pensar mais nas consequências dos seus atos e ponderar as suas decisões na vida amorosa. Segurança, dedicação e fidelidade serão as palavras de ordem para o seu coração. No romance, talvez precise superar obstáculos com o par e isso será mais fácil se você for mais compreensiva, mais compreensivo, beleza? Mas o sol vai mandar proteção extra e garante que os desafios nem vão arranhar o seu relacionamento. Momentos íntimos fogosos, mas sujeitos a altos e baixos. Tudo deve melhorar a partir do dia 19. Família e amigos. Olha aí, peixes. Alianças com amigos, acordos em família e muita união com quem você estima. Os astros darão tendência de controlar mais as suas emoções, hein? Só que ainda assim você vai mostrar o espírito solidário que possui e se preocupar bastante com os interesses de quem estiver à sua volta. Vai focar mais nos detalhes das suas tarefas, caprichar para ter os melhores resultados e vai se pautar pelo bom senso. Nas finanças, o começo do mês pode ser de apertos, mas as coisas vão melhorar a partir do dia 5. Terá mais chance de obter indenização ou benefício em questão judicial. Valeu, peixes! Aí, portanto, foram as previsões de setembro para o seu signo. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você, peixes! E aí Legenda Adriana Zanotto